Olá, sou a Jufa Gundes, fotógrafa, especialista em fotografia de famílias e atendo profissionalmente desde 2013. Vamos compartilhar dicas e aprendizados aqui no canal? Então deixa um comentário aqui para poder te conhecer. Aproveita e se inscreve no canal para ele continuar assistindo. O segundo prêmio é o ExxonMobil de Jornalismo, conhecido até 2014 como Prêmio ESSO. É a mais importante com decoração da imprensa brasileira, patrocinado pela multinacional Exxon por 60 anos. A última edição ocorreu em 2015. A série fotográfica de Sérgio Jorge, em 1960, mostra a luta de um menino contra o funcionário da carrocinha que tentava capturar o seu cachorro para sacrificá-lo durante a campanha de combate à raiva. Ernst Schneider, em 1961, registrou o presidente Jânio Quadros com as pernas e o olhar em direção à oposta. A imagem foi usada como um paralelo para a gestão do presidente, que renunciou pouco tempo depois. Foto de Efraim Fragmundi, em 1963. O senador Arnond de Melo, pai do posterior presidente Fernando Collor de Melo, atira no seu rival Silvestre Pericles e mata acidentalmente José Cairala. Gil Passarelli, em 1968, registra o conflito entre os estudantes universitários da USP contra a ditadura e os da Mackenzie, pró-ditadura. José Santos, em 1972, mostra o zagueiro brasileiro Nilton Santos empurrando o árbitro Armando Marques, que rolou escada abaixo na boca do túnel durante o jogo entre Atlético e Botafogo. Menores da clínica de repouso Congonhas em condições precárias, publicado pela Folha de São Paulo. A imagem é de Juca Martins, em 1980. Luiz Morier, em 1983, uma blitz policial em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, no qual um grupo de homens negros são amarrados por cordas no pescoço. Denúncia de parlamentares votando por seus colegas ausentes. Imagem de Luciano Andrade, em 1985. Jorge William, 1990, Brasil e Chile, na Copa de 89. Uma torcedora atira um rojão no campo e o goleiro chileno, que perdia, simulou que havia sido atingido. A foto comprova a farsa. Wilton Júnior, em 2012. Lembrando que nenhuma das imagens é permitida manipulação digital. A presidente Dilma Rousseff, durante a cerimônia da tropa no Rio de Janeiro. E aí, você gostou? Então se inscreve aqui no canal. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.